Tem dias que a espera se torna algo insuportável, não é? A sensação é de que todos estão com a vida resolvida, sonhos realizados, mas você continua do mesmo jeito, da mesma forma. Tem dias que parece que nada flui, nada acontece, nada avança, mesmo você se esforçando muito. São dias de tristeza, dias de angústia, dias onde você não sabe o que fazer. E para piorar a situação, você não pode conversar com ninguém, afinal, quem te entenderia? Ainda ia sair muita gente falando que você só sabe reclamar da vida, quando na verdade não é uma questão de reclamação, você só está desesperado, de tantos dias esperando, porque quem precisa de um milagre, quem precisa de uma resposta, precisa com urgência. Mas o que eu quero te dizer neste momento é que, ainda que você não possa contar com ninguém ao seu redor, você pode contar com Deus. Ele sim te compreende e Ele já ouviu as tuas orações, Ele já ouviu o teu grito de socorro e pode ter certeza que Ele já entrou com providência em todas as causas na tua vida. Você pode não estar vendo nada, mas já tem milagre acontecendo na tua história, já tem bênção chegando para você. Aquieta o teu coração, porque o teu socorro chegou. Em nome de Jesus.